Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Pode ser desolador chegar à conclusão de que, para muitos líderes estadistas, a vida humana vale menos do que um objetivo econômico, político ou ainda racial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito sangrento e avassalador, que envolveu o mundo inteiro e mudou a vida de milhões de pessoas. A cada dia que passa, descobrimos novas histórias, relatos tristes, cruéis e muitas vezes indigestos. Mas essas narrativas não podem parar apenas nos pesadelos reminiscentes de quem um dia as vivenciou. A história precisa ser contada. Precisamos passar adiante tudo o que aconteceu para que possamos compreender a dimensão desse conflito não só em contextos históricos, mas principalmente no sentido humano. Precisamos continuar lutando para que nenhum outro ser humano sofra ou perca sua dignidade para a ganância, a intolerância ou mesmo para a ignorância de alguns poucos. Muito já foi revelado sobre a dicotomia aliados versus eixo. Também conhecemos razoavelmente os horrores do Holocausto e as consequências que regimes totalitários como o de Hitler podem ter na liberdade e no destino do ser humano. Sabe-se que os japoneses, sob o regime do imperador Iruíto, lutaram ao lado de ditadores como Hitler e Mussolini. Mas será que a história pode ter outro ponto de vista? Qual era a visão e a real dimensão dos japoneses acerca deste conflito? Quais foram as consequências das duas bombas atômicas detonadas em Hiroshima e Nagasaki, que colocaram fim à Segunda Guerra Mundial, mas arrasaram milhares de vidas? Vejo em minha frente imagens pós-bombas atômicas e não consigo encontrar motivos para comemoração. Meu coração quase cessa de bater por um segundo. Mergulhar nessa história é a razão de minha insônia quase todas as noites. Mas sigo em frente pelo propósito maior da conscientização. É impossível tentarmos compreender os fatos ou os seres humanos sob uma ótica em preto e branco, dividindo todos entre o bem e o mal. Como posso julgar a história dos japoneses sem conhecê-los em profundidade? Sem compreender melhor sua educação, seus valores ou seu modo de ver a vida. Sendo assim, este também é um livro que nos faz entender a necessidade urgente de empatia entre os homens. A capacidade essencial de nos colocar no lugar do outro. Um projeto muito especial para mim foi o livro Eu Sobrevivi ao Holocausto, o relato de uma das últimas amigas vivas de Anne Frank, de Nanette Blitz-Konisch, que, assim como o livro que você tem em mãos, é uma história de superação, sobrevivência e coragem. Rogério Nagai, ator e diretor de teatro, foi um entre vários dos leitores que me procuraram para saber um pouco mais sobre a história da Nanette. Durante a nossa conversa, o Rogério me contou que conhecia outro personagem da Segunda Guerra, mas do lado japonês e sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima. Tocada por essa história que mais parecia um filme de terror, fui ao encontro do Sr. Takashi Morita. Na porta de sua mercearia em São Paulo, esse simpático senhor me recebeu com um sorriso extremamente sincero. Sua marca registrada. Franzino no alto de seus noventa e três anos, porém extremamente lúcido e ágil. Era difícil imaginar que um senhor tão gentil e amável pudesse ter passado por tamanho sofrimento. Naquele momento, eu já me questionei. De onde esse senhor aparentemente tão puro tirou forças para superar o insuperável e reconstruir a sua vida? Era o mês de junho de 2016, e ali começou a se esboçar este livro. Membro do Exército Imperial do Japão, o Sr. Morita sobreviveu a inúmeros perigos de morte além da bomba atômica de Hiroshima. Todavia, é a bomba atômica e os horrores que ele passou naquele dia que não saem de sua memória, mesmo após setenta anos do ocorrido. Ouvindo os relatos do Sr. Morita e as consequências desse dia tão cruel, eu sentia um enorme vazio no peito por perceber a dimensão do sofrimento e da discriminação que aquele senhor e tantos outros sobreviventes tiveram de suportar. Logo, percebi assim como na net, o Sr. Takashi Morita passava por cima de suas dores e seus pesadelos para que a história não fosse esquecida e, principalmente, repetida. Além do Sr. Morita, pude conversar com outros dois sobreviventes de Hiroshima. A Sra. Junko Watanabe e Sr. Kuniriko Bonkohara. A Sra. Watanabe tinha apenas dois anos no dia 6 de agosto de 1945. Dia em que a bomba atômica fora detonada em Hiroshima. Estava a dezoito quilômetros do epicentro, não tendo queimaduras em seu corpo, mas sofrendo as consequências da chuva ácida. O Sr. Bonkohara tinha cinco anos e estava no escritório do pai, apenas a dois quilômetros do epicentro. Ao contrário da Sra. Watanabe, o Sr. Bonkohara jamais esqueceu as cenas que viu quando o pai o pegou pela mão em meio aos destroços para procurar a mãe e a irmã, que não estavam com eles no momento em que tudo desmoronou. É assustador e angustiante ouvir o relato do Sr. Bonkohara e imaginar uma criança de apenas cinco anos procurando pela sua mãe em meio a uma cidade arrasadoramente destruída e rodeada por uma multidão de cadáveres espalhados pelo chão e de pessoas feridas que lutavam pela sobrevivência. Com os olhos marejados, ele confessa que nunca soube o que aconteceu com a sua mãe e irmã e que, apesar de extremamente assustado, não chorou naquele dia. Tamanho o trauma que vivenciou. Em Nagasaki, vidas também foram dilaceradas em decorrência da bomba atômica e tive a oportunidade de conhecer um dos sobreviventes. O Sr. Yoshitaka Samechima é filho de imigrantes japoneses e nasceu em 1928 em Bauru, no estado de São Paulo. Ele morou até aos 11 anos no Brasil e então foi enviado à província de Kagoshima, origem de sua família, para estudar. Aos 15 anos, decidiu se alistar no exército para lutar pelo Japão na Segunda Guerra. Essa decisão foi quase sua sentença de morte. Com apenas 17 anos, o Sr. Samechima era membro da Marinha Japonesa e estava em um navio no mar da Coreia no dia 9 de agosto de 1945. O navio devia chegar a Nagasaki às 11 horas, mas em decorrência de uma falha técnica, ou talvez da providência divina, a embarcação parou no mar durante 30 minutos. A bomba foi detonada quando ele e toda a tripulação ainda estavam no navio e eles puderam ver o acontecimento de longe. Para não serem atingidos pela radiação, ficaram alguns dias reclusos na embarcação e só depois disso puderam entrar na cidade para ajudar as vítimas. Mesmo vivenciando todo o horror da guerra, o Sr. Samechima não abandonou o Japão. Ele voltou para o Brasil apenas em 1960, já com a esposa e dois filhos. Por temer rejeição ou preconceito por parte da mulher, só revelou que era um Ibacuxa, sobrevivente da bomba atômica, em 2007. Assim como a Sra. Watanabe e o Sr. Bonkohara, ele é membro da Associação Ibacuxa Brasil pela Paz, fundada por Takashi Morita em 1984. Por essas e outras histórias, afirmo que este livro é uma lição de vida. Conhecer o Sr. Morita é aprender mais sobre o que é ser humano e sobre o potencial que todos temos de amar e superar dificuldades. Ouvir suas palavras sobre a importância do perdão, apesar de todo o horror vivido na guerra, também é ter esperança no futuro. Mesmo com tristeza que sinto pela dor que o Sr. Morita e tantos outros japoneses vivenciaram, fico honrada por fazer com que este relato tão emocionante caia no esquecimento. Infelizmente, a história do homem se dá até hoje por meio de guerras. Apesar de distante, o assunto é extremamente atual e nunca deve ser esquecido. Espero que as lembranças traumáticas contidas aqui sirvam de reflexão em prol da liberdade e da tolerância. Como disse Haruki Murakami, e quando a tempestade passar, na certa lhe será difícil entender como conseguiu atravessá-la e ainda sobreviver. Aliás, nem saberá com certeza se ela realmente passou. Uma coisa, porém, é certa. Ao emergir do outro lado, você já não será o mesmo de quando nela entrou. Exatamente esse é o sentido da tempestade. Márcia Batista, editora-chefe da Universo dos Livros Na voz de Enio Vivona 1. A vida antes da guerra Eu vejo a minha sobrevivência como um milagre. Chegar aos 93 anos sofrendo o que eu sofri certamente é um privilégio que me foi concedido. Ao longo da minha vida estive diante dos piores atos que um ser humano pode cometer contra um semelhante. Os momentos de maior angústia serviram apenas para que eu compreendesse o que eu não desejaria a nenhum inimigo. Ou melhor, aprendi que nunca mais deveria pensar em alguém como inimigo. A lógica da guerra não dá espaço para a dignidade humana. Foram muitas as coincidências felizes que me possibilitaram estar aqui e contar a minha história. Apesar das dificuldades que todos passamos, creio que não vale a pena endurecer o coração e maldizer a vida. Escolhi fazer jus à honra de estar vivo. Sei que sobrevivi para compartilhar com o mundo reflexões a respeito de como a insanidade de uma guerra é capaz de destruir cidades inteiras em segundos. Foi assim em Hiroshima. De uma hora para outra não sabíamos se a cidade havia sido transferida para o inferno. Aliás, talvez tenha sido isso o mesmo que aconteceu. Cerca de 20 anos antes da guerra, o meu nascimento foi apenas uma prévia de que a vida não seria tão fácil. A primeira barreira que eu precisei vencer foi respirar pela primeira vez logo que nasci. Eu já nasci sobrevivendo à morte, pois fui dado como morto assim que vim ao mundo. Era 2 de março de 1924, na vila de Sagotane, interior da província de Hiroshima. Na casa da família Morita nascia o quinto filho de Matsuemon e Torano, Takashi. O parto transcorreu com muitas complicações. Eu estava mal posicionado dentro do ventre de minha mãe, o que dificultou a conclusão do trabalho da parteira. Na esperança de salvar a mulher, pois já acreditava ser impossível salvar a criança, a parteira chamou o único médico da vila, o doutor Okamoto. Após conseguir me retirar do ventre de minha mãe, o doutor Okamoto deu o seu trabalho como cumprido. O próprio médico estava descrente de que eu poderia sobreviver. Eu, entretanto, não entregaria os pontos tão facilmente. Como eu não respirava, o doutor Okamoto considerou que a criança tinha nascido morta. Me enrolou em um pano e me pôs longe de minha mãe. Talvez eu tivesse morrido ali. Foi nesse momento, porém, que alguém salvou a minha vida. Matsuema Morita, o meu pai, que tinha acompanhado o parto de seus outros filhos nos Estados Unidos, queria saber do estado da esposa e conhecer o filho. Então entrou de repente no quarto e foi até mim. Ao ver que eu não respirava, ele me pegou pelos pés com uma das mãos e com a outra deu palmadas no meu bumbum. E eu, que até então não respirava, chorei pela primeira vez. Nesse momento, a vida mostrou que não havia desistido de mim. Ainda bem. Assim era o meu pai, prático em tudo. Ele era o quarto filho de um lavrador. Ainda na adolescência, como muitos japoneses após a abertura do país no início da era Meiji, seguiu para os Estados Unidos para trabalhar, com o objetivo de ajudar a família a juntar dinheiro e, então, retornar para o Japão. Meu pai, assim como outros, levou nas malas todos os seus sonhos e esperanças de uma vida melhor. Fato é que a vida pode se mostrar mais dura do que imaginamos. Certamente, a vida que meu pai encontrou naquela terra longínqua não deve ter sido tão simples. Como muitos imigrantes, ele chegou aos Estados Unidos sem saber nada da língua que falavam ali, acostumado a uma cultura muito diferente e sem ter uma profissão. Passou a realizar trabalhos braçais e chegou a construir ferrovias ao lado de outros japoneses. Apesar das dificuldades do ambiente hostil, onde os japoneses sofriam intenso preconceito, o meu pai aprendeu o ofício e trabalhou muito para enviar dinheiro à família no Japão. Tendo completado 27 anos, era chegado o momento de começar a sua própria descendência. Uma esposa deveria ser escolhida e aprovada por sua família e, até o casamento, os noivos deveriam se encontrar. Havia, na época, o chashin kekon, o costume do casamento por fotografia, pelo qual a família do rapaz interessado escolhe a futura esposa do herdeiro por meio de troca de fotografias. Nessa prática, o amor geralmente ficava em segundo plano e o que importava era o consentimento da família. O amor era reservado para quem tinha sorte. Para estabelecer o matrimônio, Matsuemon enviou a sua foto à casa dos pais na vila de Sagotane, decidido a casar. A pretendente escolhida pela família foi Morita Torano Shintane, filha mais velha de uma família que havia exercido importantes cargos públicos na vila. Torano deveria, então, seguir o rumo aos Estados Unidos para iniciar a sua vida ao lado do marido que até o momento conhecia apenas por foto. Quando o navio ancorou em Los Angeles, a jovem Torano segurava a ansiosa fotografia do futuro esposo, procurando seu rosto entre os que esperavam pelos viajantes. Levou um tempo até reconhecer Matsuemon, pois a fotografia que tinha nas mãos era de um rosto bem mais jovem do que aquele que se apresentava na sua frente. Estranhou também o aspecto queimado da sua pele. Meu pai, Matsuemon, por sua vez, também estranhou aquela jovem baixinha que seria sua noiva. Afinal, já estava acostumado a conviver com moças altas e loiras norte-americanas. Naquele dia, não falaram nada um para o outro sobre suas expectativas frustradas. No entanto, muitos anos mais tarde, eles contaram um rinho dessa história. O fato é que esse casal iniciara a sua vida estranhando um ao outro e construiu uma bela família e uma história da qual nos orgulhamos. Infelizmente, esse jovem casal não poderia imaginar que a guerra dividiria seus filhos em dois países que lutariam em lados opostos. Eles também não poderiam imaginar, nem em seus piores temores, que um de seus filhos seria testemunha da pior arma que o ser humano já produziu. Nos sonhos de um pai, não existe a possibilidade de seu filho correr perigo de morte. É simplesmente inconcebível. Na época de meu nascimento, meus pais já haviam vivido uns 15 anos de idas e vindas entre os Estados Unidos e o Japão. Eu era o caçula entre os meus irmãos. Toshiko, Mazanori, Tamaki e Hiroshi. Todos nascidos em terras norte-americanas. Vim ao mundo quando fazia pouco tempo que eles haviam voltado em definitivo para o Japão, tendo de se adaptar novamente à vida de lavradores. Tiveram também um comércio que não prosperou pelo fato de a maioria dos vizinhos ser compostas de parentes e comprar fiado. Eu era muito pequeno quando meu pai decidiu tentar uma vida melhor na capital da província, na cidade de Hiroshima. No começo, fomos morar em uma vila habitacional perto de muitos parentes. Meu pai, entretanto, conseguiu um novo emprego, o que nos permitiu mudar de casa. Próximo a uma área nobre de Hiroshima, havia uma escola missionária metodista americana, Yoga Queen, cujos ensinos médios e superior eram oferecidos somente para moças. Meu pai, por saber falar inglês e pelo fato de ter trabalhado com o maquinário nos Estados Unidos, foi contratado para ser zelador da escola. Por causa das necessidades do seu trabalho, passamos a morar dentro do complexo escolar. Eu tinha quatro anos e ficava encantado com o ambiente cheio de natureza daquela bonita construção. Eu lembro que ficava fascinado observando os insetos, especialmente a transformação das lagartas em borboletas. Como é bela a evolução da vida e o crescimento dos seres vivos. Enquanto observava as borboletas voarem, eu também crescia. achava que poderia viver para sempre naquela felicidade. Meus irmãos, já mais velhos do que eu, estavam construindo suas vidas. Toshiko, a mais velha, havia terminado um curso de educação doméstica e seguia para os Estados Unidos para casar, apesar de estar apaixonada por outro rapaz. Masanori, o mais velho entre os homens, trabalhava em uma fábrica de tamancos japoneses, mas logo teve de ir para os Estados Unidos para trabalhar, por ordem de meu pai. Tamaki havia sido adotada por uma irmã de minha mãe e seu marido, porque não tinham filhos. Hiroshi era o único que frequentava o colégio, mas antes de concluir seus estudos, foi enviado pelo meu pai para os Estados Unidos a fim de trabalhar. Quando chegou a minha vez de estudar, ingressei em uma escola primária que ficava no centro da cidade. A instituição se chamava Noborishu Shogaku. Desde o colégio, ou melhor, desde a primeira educação que recebemos em casa e nas escolas, aprendemos o Yamato Damashi, que é o espírito japonês. Fomos ensinados desde cedo a honrar nossas origens, o que envolve o amor à pátria, o respeito à hierarquia e à tradição, além da devoção irrestrita ao imperador, que era visto como uma divindade pelo povo japonês. Valores importantes nesse sentido também eram a lealdade e a coragem, características associadas aos grandes samurais. Ensinado a honrar tais valores e a seguir modelos de tamanha grandeza, eu, entretanto, me sentia como um menino frágil. Já aos dois anos, havia contraído pneumonia. Havia também o fato de eu ser sempre o menor entre os meus colegas de classe. No Japão, as aulas começam em abril e quem nasce nesse mês deve ingressar no ano letivo posterior. Dessa forma, os nascidos em março, como eu, eram sempre os menores da turma. Por estar entre os mais jovens da turma, eu sempre sentia dificuldades para aprender. Lembro-me que, quando tinha reunião de pais e professores na escola, sempre ficava ansioso pelo retorno de meu pai para saber sobre o meu rendimento escolar. Logo que ele chegava em casa, eu perguntava, então, como estou? Para pregar peças em mim, meu pai sempre dizia que eu era o pior da classe. Aquilo que, para o meu pai, era uma simples brincadeira, para mim tinha um peso enorme. Afinal, eu era apenas uma criança em busca de aprovação. Outra lembrança da minha infância é que, certa vez, eu e um amigo atravessamos o rio Ota de barco, pois queríamos seguir meu irmão Hiroshi. Acabamos, porém, não o encontrando e percebemos que estávamos perdidos em outra cidade. Fomos levados para um posto policial em Ozoga e ali, depois de muitas tentativas, consegui comunicar entre soluços a escola em que meu pai trabalhava. Após várias pesquisas e já ao anoitecer, o policial, por fim, conseguiu fazer contato com minha família e meu pai veio nos buscar em sua bicicleta. Crianças preocupadas com seu rendimento escolar, crianças que se perdiam em suas brincadeiras e esses eram os problemas que perturbavam a paz em Hiroshima naquela época. Por que não podemos manter esse clima para sempre? Por que tivemos de perder nossa paz? A guerra chegou para aterrorizar toda uma população que só sabia o que era ter uma vida tranquila. Infelizmente, a população de Hiroshima viria a descobrir que manter uma vida plena e feliz nem sempre está em nosso alcance. Durante o primário, atravessando a década de 1930, quem me ajudou muito a superar as adversidades e acreditar em mim foi o professor Toshiharu Dai. Ele era um educador muito preocupado com seus alunos e sabia analisar os sentimentos de cada criança. Percebendo minhas inquietações, ele sempre me incentivava e me ajudava nos estudos, o que surtia efeitos positivos. Ainda naquela época, o Japão se inclinava rumo a um expansionismo militar, com o intuito de anexar territórios da Asa Oriental para garantir sua expansão econômica, segurança militar e liderança nos territórios. O povo japonês, em resposta, tendia cada vez mais ao militarismo e tanto nas escolas como no ambiente profissional, falava-se incessantemente do país de deuses, do divino imperador, do líder da Ásia. Esses eram os pensamentos com que os japoneses eram doutrinados e não havia como contestá-los. Quando ainda era uma criança, em 1931, houve a invasão e ocupação da região Manchúria e, em seguida, seria a vez da China. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai decidiu sair do emprego na escola missionária e fomos morar em Funaire. Havia, então, mais dois membros da família, a Kira e a Caçula Emiko. Meu objetivo era continuar os estudos. Meu pai, entretanto, acreditava que era mais importante ter um ofício. Dessa forma, quando concluí o ensino básico aos 12 anos, fui mandado pelo meu pai para ser aprendiz em uma relojuaria. Começava, então, uma nova etapa da minha vida. Fiquei chateado por ter de abandonar os meus planos, mas devia seguir as ordens do meu pai. Mal sabia eu que esse problema seria muito pequeno perto do que viria a acontecer no futuro. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Tchau. 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 Tchau.